Oi meninas, tudo bom com vocês? Que saudade que eu tava de gravar um ASMR pra vocês. Confesso que eu tava um pouco sem ideia, mas vocês me deram algumas sugestões. E hoje eu vim gravar o que tem na minha bolsa. Eu ganhei essa bolsa de aniversário do Abner. E agora eu vou gravar o que tem na minha bolsa. Então vamos começar. Não tem muita coisa, mas vamos lá. Aqui dentro eu tenho dois potinhos de álcool em gel. Um que é mais liquidinho. E outro que é mais tenso. Eu tenho esses dois e eu sempre carrego por conta do momento que a gente tá vivendo hoje. Tem um pouquinho de gel na bolsa, no carro, em tudo que é canto. Então eu tenho esses dois. E aí, eu tenho também creme para as mãos. Quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu uso esse creme desde... Nossa, acho que desde quando eu tinha nos 16 anos, que eu tá natura. Por conta do álcool em gel e também pela minha pele ser mais seca, eu sempre preciso estar passando esse creme na mão. Continuando. Eu sempre deixo meu carregador na bolsa, que vai que dá para eu carregar no carro. Eu sempre deixo meu carregador na bolsa. Eu tenho também esse saquinho com corta-navo. Eu tenho as minhas pegados. Eu tenho queắtamos as minhas pegadoras. Eu tenho que IRINANDO. stellar o que tem прокuradas. Eu tenho um pouco de sol É o da AIPA Deixa eu ver se você Clube Master Ele aqui ó Ele é lindo demais A gente comprou lá na Austrália Que é mais maroto Mas ele é muito lindo ó E por último A minha carteira Vamos lá 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 Sempre Eu sempre tenho a lixa de unha aqui Inclusive tem uma unha minha aqui que lascou Minhas unhas lascam muito Então eu tenho uma lixa de unha assim Essencial Que ela lasca demais Nunca vi Que ela é mais Então eu preciso Vamos lá Vamos lá. Eu tenho umas cousas que nem eu sei o que que é. Vou dar um lixinho aqui. E é isso. Minha bolsa é gigante. Mas nem tem muita coisa. Eu gosto bastante dela. Ela tem um cheirinho tão bom. Eu antes guardava maquiagem. Mas eu raramente usava. Então eu parei de guardar maquiagem na bolsa. Ainda mais agora que eu quase não saio de casa. E aí se eu precisar. Eu levo maquiagem. Então. Só que tem aqui. Já é o suficiente. São as vezes que eu pego o meu quinto. Para ver se foi algum médico. Ou em algum lugar. Que talvez eu vá esperar. Então. É mais ou menos isso que eu levo na minha bolsa. Foi um vídeo. Bem rapidinho. Porque realmente eu não levo muita coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E deixem sugestões para próximos vídeos. Então se você gostou. Clique no gostei. Se inscreve aqui no canal. Um super beijo. E até o próximo.